É, a regulação é uma faca de dois gomos, porque, por um lado, conceptualmente regular é bom, porque é suposto protegermos e também proteger as empresas. E nós estamos numa fase em que não vejo outra forma se não regular estes gigantes, porque há riscos muito maiores se isso não acontecer. Porque deixámos-nos cair neste erro de construir uma plataforma que permitiu esta concentração maciça de poder, à volta destas quatro empresas, mas há muitas outras. Por outro lado, a regulação excessiva também é uma grande barreira à inovação e também impede que surjam novas ideias e novos projetos que partam a loiça e encontrem outras formas mais eficientes, mais justas, mais transparentes de estar na internet, ou de nos servir na internet. E, portanto, eu tenho uma relação agridoce com a regulação. E como eu gosto de partir a loiça e gosto de inovação, por isso é que eu acho que a internet vai ter que se reinventar e nós vamos ter que encontrar uma segunda internet que nos traga o sonho que nós vimos no final dos anos 90 e inícios dos anos 2000. Acho que isso vai ter que acontecer. Não sei se vai demorar 5, 10, 15 anos, mas acho que é inevitável. O sistema que temos não está a funcionar. Vai continuar a concentrar poder e os grandes vão continuar cada vez maiores. e mesmo a regulação não é o único tema, não é? Há a regulação, há o aspecto fiscal, há o aspecto legal, há o capitalismo, se quisermos, que tem virtudes, mas também tem esta coisa da globalização e globalização é centralização na prática. Por isso, suspiro um bocado em relação a isto. Tchau. Tchau. Tchau.